Olá, tudo bem? Domingo nós teremos eleições e eu gostaria de falar com você um pouquinho sobre o voto. Eu sou o professor Matheus Delbon da FAP Ribeirão Preto e queria saber, você já parou para pensar o que é o voto? O que ele serve? Filosoficamente, o voto é um direito do cidadão se expressar, mas ele é visto em alguns lugares como um privilégio, em alguns lugares como um direito e em alguns lugares como um dever. No Brasil, muito tempo, o voto foi um privilégio, só quem era dono de terras na República Velha tinha o direito de votar e tinha esse privilégio de poder votar. Alguns estados americanos ainda entendem o voto como um privilégio, então são só determinados cidadãos, por exemplo, se você teve uma condenação criminal, você perde o direito de voto, ou seja, esse privilégio de participar da vida pública e vida cívica do seu país lhe é tirado. Em outros lugares, vem só como um direito, um direito inerente a qualquer cidadão. Basta você ser cidadão, você tem o direito de votar, que você pode exercer ou não. Em outros lugares, é visto como um dever cívico, ou seja, você tem o dever de participar da sociedade, de ir votar e escolher os seus representantes. No Brasil, nós temos um pouquinho de cada coisa. Na verdade, o voto no Brasil é basicamente um direito, já que você tem o dever de comparecer às urnas apenas, você tem o dever de comparecer à sessão eleitoral e você pode votar em branco. Então, você pode não necessariamente votar, você não é obrigado a votar no Brasil, e sim, é obrigado a comparecer à sessão eleitoral. Também é um privilégio, já que, por exemplo, pessoas condenadas, mas, cumprindo pena, não tem o direito ao voto no Brasil. O menor de 16 anos também não tem. E, então, o voto também, para esses casos, é um privilégio do cidadão brasileiro. Então, nesse domingo, vá às urnas, e eu gostaria de saber de você. Você entende o voto como? É um direito inerente a qualquer cidadão? É um dever cívico de participar da vida pública, de fazer as escolhas dentro de uma democracia, ou é um privilégio votar? É algo que você conquistou como uma sociedade, e esse privilégio, no nosso caso, é praticamente universal. Comente aí o que você entende que é o voto nesse domingo. Boas eleições!